O que é que tu arruma esse dinheiro pra comprar esses camarão? Arrumei um serviço, porra. É um serviço imundo, mas já é alguma coisa, né? Escolha aí o quarto. A pensão do marido e uma amiga. É. Pode ficar lá por enquanto. É, a noite é de boas notícias. É. 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 É.